O Android 4.0, codinome Ice Cream Sandwich, está chegando aos poucos a diversos aparelhos e o Tecmundo conta para você quais foram nossas impressões sobre a nova versão do sistema operacional da Google para portáteis. O ICS ganhou um visual completamente novo, bem diferente do que se viu nas últimas versões. O sistema apresenta um estilo moderno e minimalista, destacando ainda mais o conteúdo exibido na tela, em detrimento de bordas e outros detalhes do sistema. O menu de aplicativos também foi repaginado, ganhando novos efeitos e sendo dividido entre aplicativos e widgets. Até mesmo a Lockscreen está diferente. Com novas funções nativas, ela permite ainda o uso da sua imagem, capturada pela câmera como senha, evitando acessos indevidos ao seu aparelho. Os botões físicos foram parar dentro da tela. O novo Android conta com uma barra com três botões. Um para voltar à tela anterior, um para ir à tela inicial e outro para navegar pelas aplicações abertas. O botão de menu dos aplicativos aparece nesta barra às vezes. Por falar em menu, o novo botão que permite acesso rápido às aplicações abertas é uma das grandes novidades. Ele funciona de forma semelhante ao recurso de alternância entre janelas abertas do Windows, o famoso Alt-Tab, e torna muito mais prático o acesso a tudo o que você usa ao mesmo tempo. As aplicações nativas também não ficaram de fora das atualizações e ganharam, além de novos recursos, um visual completamente adaptado ao restante do sistema. Destaque aqui para as novas funções da câmera, que agora permitem a aplicação de filtros e pequenas edições nativamente. O navegador padrão do Android foi completamente remodelado, ganhou navegação em abas, visual diferenciado e está melhor do que nunca. Contudo, a grande novidade em relação aos navegadores no ICS é a possibilidade de instalar a versão portátil do Google Chrome, com todos os excelentes recursos já conhecidos do browser agora na palma da mão. Antes, bastava descer a barra de notificações para encontrar os botões para ativar e desativar redes Wi-Fi, GPS, Bluetooth e outras funções úteis. Agora, este menu se foi e no lugar dele está um atalho para as configurações gerais do sistema. É claro que a mudança pode ser vista como algo interessante, mas diminui um pouco a agilidade na hora de usar a internet sem fio. Ainda não foi desta vez que um recurso para remover vários aplicativos de uma só vez está presente no Android. Apesar de a função ser facilmente adicionada por meio da instalação de um aplicativo especializado, seria bem interessante ver algo assim funcionando nativamente. Sem instalar um programa de terceiros, não é possível ter uma visão panorâmica das suas telas iniciais, nem mesmo adicionar novas telas para ganhar mais espaço. Esta é mais uma característica que não diminui a boa avaliação do sistema, mas que poderia ser implementada para facilitar a vida de quem usa o Android. Se você se encantou com as informações do Ice Cream Sandwich, prepare-se para gastar um bocado de dinheiro para adquirir um aparelho com ele. Apesar de nem a Google, nem as fabricantes se pronunciarem a respeito de aparelhos mais simples com o ICS, é bem provável que isso não aconteça, pois o sistema consome altos recursos para rodar bem todas as suas aplicações. É comum que novas versões de sistemas operacionais não tragam um único grande destaque, mas na maioria das vezes, uma série de pequenas e médias alterações que acabam valendo ainda mais a pena, e assim é com o Ice Cream Sandwich. Sem dúvida, um dos melhores sistemas operacionais portáteis da atualidade. Com belo visual e funções avançadas, a nova versão vai cair nas graças de quem se importa com bons recursos e interface moderna. O Ice Cream Sandwich está praticamente impecável e é mais uma amostra de que o Android está pronto para bater de frente com qualquer sistema operacional para tablets e smartphones. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.